A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Rosalene compartilha, a Rosalene também escreve os vídeos ali E é assim, ó, duas tainhas pra gente limpar pelas costas Né? Vamos fazer recheado, essa aqui já é a terceira tainha que saiu hoje pelas costas Né? E ainda tem aí, ó, os filé de peixe que a gente vai fazendo, caiu no camarão Tudo mesmo cliente, mas a gente não tem tempo pra parar muito, né? É, quero mandar um salve aí pro meu amigo que é jogador de futebol É o Rodrigão É, jogou no Santos, o Rodrigão agora tá jogando lá na Ponte Preta Cliente o Rodrigão, tá sempre aí comprando os peixes com a gente, tá bom? Então salve pra ele aí, vamos lá Mandar um salve pra galera que tá acompanhando esse peixe aqui, é o seguinte Eu vou fazer pelas costas É, pro cliente fazer recheado, tá bom? Mandar um salve pro Gustavo do milho ali, ó, ele lá comendo lá Tá aí acompanhando também, comentou no vídeo também É assim que funciona na feira, gente Aqui só não tem, não tem hora, onde comer não, tem que comer na barraca mesmo Vamos lá Ó Mandar um salve também pra Vitória Ela falou que vai vir aqui na Baixada ver o São Paulo ganhar do Santos Ah, eu tomei roupa lá Quem sabe, né? É, o Edson de Tocantins, lá de Araguaína Araguaína, pra gente tá acompanhando Valeu Edson, obrigado por estar junto aí E aí, ó, quem quiser que eu fale seu nome no próximo vídeo aí Quiser que eu mande um salve Nesse vídeo agora, já coloca o seu nome Escreve lá embaixo o seu nome Ó, manda um salve pra tal Ó, não vem com aquelas piadinhas não, hein? Que o pessoal gosta de colocar as piadinhas lá É É, bota o seu nome de onde você é Beleza? É, vamos lá Continuando aqui Também tem o Alexandre Souza Que também tá acompanhando Um salve aí pro Tiago Nunes, de Sorocaba E o Givaldo Ferreira, do Piauí Ah, Piauí, onde é que eu tô no Piauí? Tem um amigo aí que acompanha de Portugal Cumprimenta todos os vídeos Todos Ele gosta de assistir todos os vídeos Não peguei o nome dele Mas no próximo vídeo já tá aí Primeiro da lista Que eu vou mandar um salve Tá bom? É, deixa eu ver O Cleber Souza Ele perguntou Gosto que eu faça É, ensinando o filé da tilápia, né? Vai ver, tem vários vídeos aí meu Limpando tilápia Tem vários vídeos Mas eu faço de novo, tá bom? Não tem tempo ruim, não Deixa eu ver quem mais É o Clécio de Sergipe Elia Martins De... Elia Martins e o Gabriel Jesus Já dá o salve, já dá o like Antes mesmo de começar a assistir o vídeo Valeu, Gabriel Tamo junto Muito obrigado a todo mundo aí Tá? Que tem acompanhado Que tem pedido sal Que tem estado junto aí Já estamos chegando a 86 mil inscritos A minha meta é chegar a 100 mil Tá? 100 mil inscritos Essa é a nossa meta lá A meta é de 100 mil Depois a meta vai pra 200 mil É tipo que a Dilma falou A gente não vai estipular uma meta Né? A gente vai... É, deixar a meta aberta Quando a gente bater a meta Aí a gente dobra a meta É isso aí, vamos lá Ó, agora já limpei aqui Né? Já acabou o salve, filho Isso, pode dar pra... Pode filmar direito Pode tentar botar tudo balançando É, aí... Vamos lá Agora vai melhorar a filmagem Ó, tô esperando chegar a minha camisa do Fluminense Mostra ele lá Mostra ele lá Já pediu pra mim Vai chegar uma camisa lá pra mim do Fluminense Quando chegar eu mostro pra vocês Autografar Chegar mais pra vocês Depois eu falo de quem é Então, vamos lá E aí? Tudo coletivo de tricolor Negócio Ticolor do Rio Ticolor de São Paulo Ticolor do Ceaná também Contra a lenda Aqui, ó Beleza Eu vou abrir pelas costas Tem uns amigos aí Vai chegando, vai filmando Ó, tá pra ver, Lau? Tá Tá bem, tranquilo? Eu já passei Isso aí, pessoal Vai deixando aquele like aí Só se você achar que o canal merece Dá aquela força Para os Gustavo Peixeiro Vamos subindo Ó, logo, logo eu tô de férias Vocês nem sabem onde eu vou passar as férias De novo Eu fui esses dias aí Foi o meu ano passado Há dois anos já, né? Não Alguns meses Não, tem dois anos Não, tem dois anos Novembro, quase um ano Quanto tempo a gente tem que a gente viajou? Tem, faz um ano Faz um ano, eu tô voltando de novo Alô, Ceará! Tô voltando pro Ceará de novo aí Pra gente poder tá fazendo mais uma filmagem aí Logo, logo eu tô lá no Ceará Se Deus quiser Tô junto E aí, o irmão da Carol vai junto Bota o teu irmão lá, Carol Mostra aí Carol é minha irmãzinha Vai ganhar, viu? Vai, vai Vamos lá, gente Prontinho, ó Tá vendo? Abri pelas costas Nossa, eu fiquei sem perceber, ó Tô conversando aí Já terminei uma Eu queria que chegou mais uma curvida Pra gente fazer pelas costas também Mas aí vai ficar pra próxima, tá bom? Ó, esse é o jeito de fazê-la Olha como ela fica Aí a pessoa vai rechear aqui dentro com o camarão Não é não Ela vai rechear Bom dia, moço Me siga nas redes sociais, tá? Isso Tem as nossas redes sociais aí Que é o nosso Instagram Instagram que é o RG Underline Pescados Underline Só isso Pesquisa lá Acompanha a gente lá Que a Carol tá... Essa é a conta da Carol A Carol que fica acompanhando essas pontas aí Olha o troco lá Obrigada E a do senhor também Luiz Gustavo Peixeiro A minha quase não posta, gente Mas tá lá Luiz Gustavo Peixeiro No Instagram também Que você pode acompanhar Ó Mostra aí, ó Você vai com a faca em cima da espinha Vem Em cima da espinha E só deita a faca e vai abrir Ó Ó Ó Ó Vou dar um salve pro Ilha Pai do Gustavo aqui De Peixeiro a Caminhoneiro Agora deu Agora ele trabalha mais Pra ele aprender Ele era Peixeiro e achava pouco Agora ele trabalha mais Vou dar um salve também pro pessoal Lá dos box da Praia Grande Eu acho que tem alguém de lá que me acompanha Alô Vinícius, meu sobrinho Vou mandar o vídeo pra todo mundo que o senhor tá falando Isso Compartilha aí, gente Nosso vídeo Pra poder dar um Dar uma focinha Ó Olha como é rapidinho Tá vendo? Ó Fazer uma bolsa Isso Agora eu termino de cortar aqui Tem Ó Vem aqui, ó Vem pôndo, hein Ó, mocinha Fazer recheada Moça Já tô abrindo pelas costas Tá lá, começando lá Aqui, ó Tirei a espinha Tirou, cortou Aí você vai abrir aqui, ó Camarão pronto Gente, tá chegando o dia do meu aniversário, hein Falta só dois meses Hoje é dia dois E vocês fazem o salve Falta dois meses pro aniversário E hoje é dia dois Viu tudo Viu tudo Tudo lindo E maravilhoso Valeu É caros Ó Tirei Tirei